Galera, isso aqui é o Money Love com desafio. O que é que tu vai fazer? Money Love com desafio, galera. Pode vir. Vai me pegar aqui, ó. Pode. Pode vir, turma. Pegar o dinheirinho. Como é que nós apanhamos o dinheiro? Eu não consigo me apanhar. Eu não consigo o amor. Vem, galera. Tem dinheiro no chão aqui, galera. Você não quer dinheiro, não? Mano, é impossível. Dinheiro no desafio. Esse dinheiro aqui tá fácil de pegar, pô. Tô até deitado aqui, ó. Tô até deitado aqui, ó. Tranquilão. Galera, se não for inscrito no canal, se inscreve. Que é o Paz do Comando. Paz, PSN Social Club, beleza? Não é inscrito no canal? Se inscreve, acompanha, compartilha com os amigos. Se é possível. Se gostou, tem alguma ideia de brincadeira para os maques aí, pode deixar na descrição. Beleza? Que a gente vai tá fazendo a brincadeira de vocês, tá ok? E deixa o like no vídeo aí. Pô, meu. Tá tudo aí dentro dos bolos? Vem, querido. Vem pegar dinheiro. Vem pegar dinheiro. Não tem nada. Vem pegar... Como é que eu quero meu dinheiro se não tem nenhuma? Tem dinheiro aqui, pô. Tô tentando mais, ó. Tá caindo do céu, ó. Como é que cai do céu? Nós estamos preso em terra. Ah, é uma marca. É uma marca, é uma marca. Está caindo do céu. Tá caindo do céu. Aí, galera. Vem. Tá aqui, tudo. Me conta de ganhar para o céu, meu. Tudo. Ai, já coberam. Ah, ai, meu. Ah, foda. O problema é que também estão níveis aqui do céu, não é? Bora, turma. Vambora, turma. Bora, turma. Coragem. Coragem, turma. Oi? Coragem é a coisa que eu não tenho. Coragem, galera. Não vou parar de correr. E fiquei preso, esta rampa. Olha lá. Ó, ó. O sapatinho chegou. O Charlie quase chegou, velho. Ah, serviço. O dinheiro aqui não falta, ó. Não confio de apanhá-lo, meu. Já caiu estragado, já. Já caiu estragado, velho. Fazer dor, já. Opa, não dá. Não consegui ter que não servir e você pensar nele porque existe foda. Porra, não dá. Se é o marco, se liga aí, tu sei. Não vai se fazer nada. Bora, galera. Essa vai ser a sua ação. Essa é a sua ação total, velho. Qual um desafio. Ó, caraca, velho. O negócio segura, velho. Pega a ursa. Regula. Nossa, quase na moto. Não dá, não dá. Pega a ursa. O problema não é chegar ao dinheiro. O problema não é apanhar o dinheiro. Entendeu? O problema não é apanhar o dinheiro. Cara, se vocês conseguirem encostar aqui, já vale a pena, mano. Tanto dinheiro que tem aqui no chão. Vem. Lanche. Bota no passivo e vai tomando lanche, galera. Vamos que vamos. Já caiu azedo aqui, ó. Já caiu azedo, mano. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Dá, cara. Olha lá. Ó, o amigo chegou perto. Ó, voou. Bora, galera. Tem muito dinheiro no chão aqui, turma. O cara não vai consigo. Olha lá, ó. X-Charles, ó. Vamos ver o X-Charles, ó. E o Richard já caiu azedo, já. Ih, Charles, pegou, pegou. Pegou, mano. Bora. Vem, 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 Richard. Galera, vocês têm que vir ao mesmo tempo. Porque a parada só mira em um, entendeu? Eu tenho que ficar no pé, Jalice. Ai, que... Eu tô perto do meio cavoara. Cavoara. Que cavoara. Ó, o Charles chegou. O Charles tá aqui, ó. Tá conseguindo, ó. Ó, o Charles... Não. Não dá, ó, moleque. Não dá. Isso não dá. Dá, dá sim. Só esforçar. O Charles tá aqui, ó, pegando dinheiro. Já caiu azedo, já, mané. Não, não, eu também não tá conseguindo. Não dá pra ganhar dinheiro. É que não dá pra fazer. É que nós estamos no dinheiro, mas não apanha. Olha lá, ó. Pô, mas tão pegando dinheiro, cara. Porque cada vez que eu aplico dinheiro, se eu não pegar a quantidade, não dá pra aplicar mais. Eu tô conseguindo aplicar, ó. Então alguém tá pegando, ó. E anda lá, ô, ô, mac. Anda lá. Tem alguém conseguindo. Não sabe, cara? É que eu, tipo... Quando eu estou por destas, eu só peguei dois. Vai lá. Ah, essa tá facinha, galera. Vem. Isso é impossível. Vocês têm que entrar, galera, junto. Que aí as máquinas não vão conseguir mirar em todo mundo ao mesmo tempo. Aí não vai ter sorte. Consegui 40 mil. Consegui 40 mil. Lá, calma, né. Consegui 40 mil, eu. 40 mil. Aí, 40 mil já vale a pena, pô. 40 mil só pra encostar no chão. Olha, o truque é que eles entrar pelo meio. Tem que entrar calmo, cara. Sabe o que acontece? Vocês estão entrando correndo. A máquina fica assustada. Aí, ó. Tem que entrar calminho, caminhando. Olha lá, ó. O amigo entrou. Dinheiro é que não falta aqui no chão, ó. Ó. O seu boneco não apanha, às vezes. Ó, tem muito dinheiro aqui no chão, galera. Pô, pelo amor de Deus, não é possível. Vocês são treinados no GTA V, mané. Pô, isso aqui é mole. Pegar dinheiro é mole, mané. Tá chovendo mais ainda, ó. Ó, pegou. O dinheiro é mole quando vai ver. O dinheiro tá bugado e nem aparece. Já consegui mais 40 mil maçãs, né? Olha. É difícil. Pra mim não aparece aqui nada. Não, mas tá aqui, cara. É porque vocês estão... Ó, se vocês não tiver conseguindo pegar, troca o traje. Entendeu? Porque o traje bloqueou o dinheiro. Nossa, tá jogando por alto. Nossa, tem alguém preso aí na rampa, mané. Pera aí. Pera aí, tô aí, tô aí, tô aí. Só uma pergunta. O que é que as pessoas fazerem isso mesmo? A gente vai fazer pegar dinheiro. Só isso. Faz sim. Aí, ó. Pegar dinheiro, ó. Dinheiro pra caramba aqui no chão. Pode vir. Pode vir que tá facinho. Pode vir que tá facinho. Epa. Epa. Ô, 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 Mark. Anda lá. Isso é impossível. Eu só subi. Bora, galera. Bora. Coragem, galera. Vamos que vamos. Coragem. Vocês são soldados. Pode vir que tá facinho. Vamos abrir a porta e vocês estão a abusar. Bora, galera. Isso. Tá facinho. Tá facinho, mano. Deixa eu convidar uma turma aqui pra entrar. Vamos dar uma turma legal aqui pra entrar. Quem tiver na... Quem tiver na... Online agora vai brincar no Money Difficult. RPG... Qual vai ser o nome desse vídeo? Money banhada na RPG, né? Ah, vai lá. Mas... Manuco aqui buscar o Money. Convidar geral. Quem tiver aqui já vai entrar no Money. Quem tiver sorte vai entrar no Money. Galera, vocês tem que entrar... Ó, vou dar um truco pra vocês. Vocês tem que juntar um bolinho de gente. Certo? E entrar junto sem correr, mano. É que vocês correm e deixam elas nervosas. Não, de veículo não, cara. Tira a moto daí. Pô, o cara trouxe a moto pra cá. Não vale veículo, turma. Olha, se... Foi só... Foi só... Foi menos. Aí, deixa o veículo aqui. O veículo atrapalha vocês chegar, mané. Vocês vão ficar esquivando de veículo. Tá caindo dinheiro aqui, ó. Olha lá. Devagarzinho tá dando certo, viu? Ah, eu tô com preso. Viu? Devagarzinho deu certo. Aqui o cara deixou um veículo aqui, mané. Aí as máquinas não gostam de veículo, não. É igual na Matrix. Não dá. Que as máquinas dominaram a terra. Tem dinheiro, galera. Tem muito dinheiro. Dá pra... Ó, amigo que chegou. Amigo que chegou. Olha lá, amigo. Vem aqui dentro e saiu, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não tá lá. Não dá. Não dá. Não dá. É pra... Sim, já tá lá. Tá lá. Olha lá. Devagarzinho. Sem fazer... Sem fazer movimentos bruxos, galera. É sensor isso aqui, galera. Tem que ser devagarzinho. Devagarzinho, mano. Sapatinho, mano. Vocês ficam correndo. Aí assustam as máquinas, mano. As máquinas são a laser. Tá devagarzinho. Olha lá. Ele vai correndo e se quebra, ó. Viu? Devagarzinho, galera. Devagarzinho. Tá bom. 500 mil na brincadeira. Tá ótimo, né? Vai reclamar. Aí, ó. Não tá nem mais querendo dinheiro. Vocês têm uma ideia, ó. Vocês têm que pegar esse dinheiro aqui pra poder eu botar mais dinheiro. Já vai mais aí que não sei quantos vêm o problema, né? Olha lá, tá vendo? Tá até bugado. Ah, o dinheiro caindo, tá vendo? Tá meio bugado o dinheiro, tá vendo? A galera... A galera não tá pegando mais dinheiro. Vocês não querem mais dinheiro, mas não? Catar dinheiro, turma. 40 mil. Ah, o Lucas tá vindo devagarzinho, Lucas. Olha lá, ó. Devagarzinho, ó. Sapatinho. Devagarzinho. Sem movimento. Olha lá. Aí o outro vai e faz o movimento blusco. Aí atrapalha todo mundo. Ó, o Lucas tá chegando, ó. Devagarzinho. Devagarzinho que ele tá vindo, ó. Ó, ó. Devagarzinho, ó. Tá aqui ainda na minha frente, ó. Devagarzinho. A galera tá correndo muito, mané. A galera tá muito assustada, maluco. Para aí, para aí, todos. Para aí, todos. Vou tentar uma coisa. Ah, vai tentar pegar sozinho? Entendi. Ó, ó. Chegou, chegou. Nossa, mané. Quase chegou. Quase chegou. Tá muito difícil. Que é isso? Vocês são guerreiros, galera. Guerreiro não desiste nunca. Eu não posso nem falar que vocês são brasileiros. Que você... Que tem alguns portugueses. Então, eu vou falar nem que é brasileiro. Tem aquela história que o brasileiro não desiste nunca. É isso aí. Ah, Maca. Foi mais aí. Anda lá. Quanto mais dinheiro tiver, mais fácil vai ser de... Mais dinheiro. Ah, tá. Mais dinheiro. Vou botar mais dinheiro então. Beleza. Ó, tá caindo do céu. É porque... Não, tem uma hora que eu não consigo colocar mais, mané. Vocês têm que pegar as bolsas. Aí, ó. Pronto. Pode pegar mais aí, ó. Tem mais dinheiro no chão aqui. Tem mais dinheiro. Pegou quanto? Conseguiu pegar quanto, falou? Galera, vocês têm que aproveitar que tá chegando mais gente aí, hein. Cada vez vai ter menos dinheiro pra pegar. Porque vai juntar pessoas aí. Porra, eu peguei 40 mil sem querer, mané. Caraca, tô pegando dinheiro sem querer. Tá muito... Porra, eu peguei. Que bosta, mané. Tá muito fernetico. Porra, peguei um monte de dinheiro sem querer, mané. Nossa. Nossa, a galera me tirou do carro, mané. Caraca, a bala tá comendo, mané. Ó, o Lucas tá coladão, mané. O Lucas foi o cara que chegou mais perto, mané. O Lucas foi o cara que chegou mais perto até agora, mané. Mas é que com eles assim a correr tá difícil. Olha, acabou o dinheiro já agora. Acabou o dinheiro não. Tem dinheiro aqui perto de mim, ó. Não dá, pa. Deixa eu me afastar aí. Vou botar em outro lugar agora. Esse lugar aqui já bugou pra caramba já. Caraca, o cara não pega urso e já era, mané. O cara não pega urso. O cara não pega urso e já era, mané. Caraca, velho. Não dá. Achei de dinheiro no chão lá, mané. Ó, caraca, o cara não pega urso, ó. Essa linha azul, cara, acho que ela fica segurando, não fica? Olha lá, a teia do Homem-Aranha. A teia do Homem-Aranha fica segurando, mané. Ó. Caralho, os RPGs saindo, não é? Ei, pa. Ei, ei, pa. Até pra fugir delas eu não consigo. Cara, vocês estão desperdiçando... Aí, vocês estão desperdiçando meu dinheiro, sabia? Vocês estão desperdiçando meu dinheiro. Vou fazer outra base agora, beleza? Eu vou me afastar, aí vai sobrar aquela base. Nossa, quando eu me afasto, elas ficam nervosas pra caraca. Quando eu me afasto, mané. Vou pegar dinheiro hack aí. Aí. Dinheiro difícil pra cá de pegar. Vou pegar? Tá. Ei, tem que ir com o teu escopio. Vou olhar pra ir com o teu escopio. Vou dar olhar pra ir com o teu escopio. Não dá. Não dá isso. Não dá isso. Não dá isso. Não dá, não dá isso. Não dá. O que é isso? Oh! 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 Epa! Oh! Mas que isso me está me matar? Ai, 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 ai... O Luka está falando que está chato. Não faz carro, não entrei carro. O Luka está falando que está chato. Eu não estou achando chato não, mano. Ih, quase, hein. Eu vou fazer outra base, eu tive outra ideia. Nossa, mano, está levantando. Ih, calma, não pega osso. Eu não volto, cara. Eu não volto, cara. Quem é isso? Quem é isso? Essa coisa é a mesma coisa. Eu não volto. É que eu vou tentar chegar, você? Quem é isso? Epa, pô, parece que eu tomei sarca. Pô, consegui sair. Pô, galera, vocês vão desperdiçar esse dinheiro todo aqui, sério. Vou criar em outro lugar agora. Vou criar em outro lugar. Vou criar uma mais maneira. Desliguei essa, por favor, está mesmo lixado. Vou criar uma mais maneira agora. Caracolis! Para a kart! Pô, esse kart aqui não é muito bom de pilotar, não, galera. Sendo para vocês. Vamos lá, um lugarzinho bacana aqui para fazer. Nossa, mané. Eu assumo os tiros ali naquela cena. Aqui, aqui, aqui eu achei maneiro. Não, aqui não. Vamos lá, um lugarzinho bacana aqui, calma aí. Eu precisava de uma moto no carro. Aqui, no meio da rua. E aí com os NPCs, isso vai dar muito serviço. Mas aí com os NPCs vocês conseguem dar cover nos carros da rua, entendeu? Galera, vambora. Vou fazer só um alinhamento só. Vou fazer só um alinhamento, beleza? Vou fazer só um alinhamento, beleza? Vou fazer só um alinhamento aqui bonito só. Tá, minigun. new gun. RPG. Estut. Minigun. RPG. E estude, pronto Aqui no meio RPG pra veículo RPG pra veículo Aí, vocês já estão até sabendo a distância certa, tá vendo? Isso que eu acho bacana, mano Já estão até sabendo a distância que tem que ficar Deixa eu colocar aqui agora um carrinho pra mim Pronto, já estou aqui Dinheiro já está a cair Dinheiro já está a cair Aí, galera, agora está fácil No meio da rua, é só passar, mano Sapatinho, isso aí Sapatinho, bonitinho Isso aí, galera, vamos que vamos Facinho, mano Tenho 80 mil já 80 mil, hein 80 mil dá pra brincar, mano Bora, galera Vamos embora, galera Pegar mais dinheiro Olha lá, o amigo está aqui dentro Conseguiu arrumar um jeito de entrar O amigo conseguiu arrumar um jeito de entrar Olha lá, sapatinho lá Sapatinho consegue, mano Olha lá, estou pegando dinheiro Estou pegando dinheiro Carreiro Não faz-me não Então não pega o uso Ah, vamos Consegui Só tenho 160 mil Isso aí, é só respeitar a distância devagarzinho Isso, aí, ó Aí, ó Não, foi correr Correu, ela se assusta Quando ela se assusta, já é, né Um milhão Um milhão Conseguiu pegar um milhão já Então, tá bom Um milhão Bora, galera Tá fácil Você precisa de brincadeira Tá fácil, galera Ah, caraca Arrumei uma brincadeira melhor do que essa aqui Turma, vocês vão adorar Ah, claro Vocês vão adorar, mané Não sofro danos Aqui, meu carro pegando fogo, ó Ah, aquele meu boneco Não estou vendo Calo, não pega o uso Caixi, não pega o uso 80 mil Jamais 80 mil Cada saquinho desse aí é 40 mil, galera 40 mil Cada saquinho 40 mil não é 30 centavos Não é 10 centavos É 40 mil Então, milhão Dinheiro pra caraca Milhão Milhão já dá pra te comprar O que que dá pra comprar com milhão? Comprar um apartamento de 500k Bonitinho, entendeu? Você tem que pensar nisso aí, mano É zoação, mas, pô Vocês não estão morrendo pra play Estão morrendo pra máquina É como se fosse morrendo pra polícia Nem conta Então, aqui já encerrei Galera, vou encerrando o vídeo por aqui Gostou da brincadeira nova? Tem alguma dica pra brincadeira? Alguma ideia? Pode deixar nos comentários aí Deixa o like aí no vídeo, beleza? Nós estamos usando demais, galera Isso aqui é money love com frescura Quer dizer, com frescura 99 com dificuldade Tamo junto e misturado Falou!